Ó, pessoal, quero fazer nada aqui! Vou dar um... A gente se achou comigo! Vá! A gente se achou, quer me dar a gente? Vá! Eu amo, te diga um beijo Eu amo, te sigo um beijo Eu tenho um beijo na tela Estou aqui, eu vou! Eu tenho um beijo na tela Ela é de mais trabalho E então fui mais abaixo, tenho espertas E então fui mais abaixo Tenho um beijinho na boca Ela é o óbvio e estou preparando Mais abaixo, eu fico bom Vamos lá, que é que a gente não sai da foto Vamos lá Vamos lá Assista, vai, siga, vamos lá Vamos lá E então fui mais abaixo E então fui mais abaixo Tenho um beijinho no seu Puxa! Tenho um beijinho no seu Ela é o óbvio e estou preparando Mais abaixo, ela é o óbvio e estou preparando Vamos lá Eu vou dar tudo que me a foto E então fui mais abaixo E então fui mais abaixo Tenho um beijinho no meu Puxa! Tenho um beijinho no meu Ela é o óbvio e estou preparando Ela é o óbvio e estou preparando Então fui mais abaixo Tenho um beijinho no meu Puxa! Tenho um beijinho no meu Puxa! Puxa! Tenho um beijinho no meu Puxa! Tenho um beijinho no meu Ela disse mais para quem, já o ponto abaixo de igual Assim também! Puxa! Vamos lá, pessoal! A cabeça da espada, vamos lá! Quem fala com isso mais abaixo? Quem fala com isso mais a vida? Tem um beijo na escadela Tem um beijo na escadela Ela disse mais pra cima Mas se desce só ela Então é muito mais pra cima Tem um beijo na escadela Ela é uma luz de poder Porque está perto do aparelho Opa! Opa! Então é muito mais pra cima Então é muito mais pra cima Tem um beijo na escadela Tem um beijo na escadela É hora de se desmarcar Puxa! 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 Então é muito mais pra cima Então é muito mais pra cima Então é muito mais pra cima E o meu coração parou E o meu coração parou Como é que ficou pulado Puxa! Puxa na cabeça! Pra que vale é confusão, pra que vale é confusão E pra que você comece E pra que você comece Nos filhos da sua região E pra que você comece E pra que você comece Já está, e agora vamos continuar com Paulino!